Olá meninas, hoje é sábado e nós estamos indo para o mercado É o Bottle Market, é um mercado de carnes que tem aqui E eu vou filmar lá pra vocês, vamos lá Bom, chegamos aqui no Bottle Market É um market que fica ao lado da estação de London Bridge E fica próximo da estação de Bottle também É um market que vende carnes, queijos E ele abre de segunda a sábado Então nós viemos hoje pra conhecer E vou lá mostrar pra vocês como é lá dentro Eu acho que eu não vou, vai ficar mais só os vídeos por causa da voz Eu acho que vai ficar, muita gente falando Eu acho que não vai dar pra vocês entenderem direito Mas qualquer coisa eu explico pra vocês A gente comprou ali o pãozinho, cadê a mão? Deixa eu mostrar É o pãozinho tradicional deles aqui na Semana Santa É como o nosso pão de coco no Brasil, ele vem com frutas É como se fosse um, tem gosto de pané e pão E tem um meladinho em cima É o chamado Hot Cross Bun É, Hot Cross Bun É bom, amor? Bom, bom O que mais são barracas de venda do queijo? Queijo, certos, vinhos Tem muita barraquinha de queijo, de ervas, pimentas, essas coisas Mas tá lotadinho hoje Hey, why don't you take it, take it for yourself? Why don't you take, take it, take it Hey, why don't you take it, take it for yourself? God's lightning wall has been lost Nobody knows, nobody cares You found it on the way Stan lays on the highway Looking at the big world cloud in the sky It feels like his body His body's changing, body's changing As light as a fathom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL